Essa música faz parte do nosso CD, hein? Vocês já sabem, vamos lá. Quero ver vocês cantando com a gente. Segura, galera! Simbora! Vamos lá! Você é o sol e aquele meio inverno É o meu amor eterno Você é o meu prazer Você é o doce Mais gostoso que provei O amor que eu sonhei Tudo é lindo com você Estou te esperando pro cantar A noite vai ser nossa vez pra cá Vamos fazer coisas que a paixão Ainda não conhece Estou te esperando pro cantar O vinho tá na mesa, vem pra cá Depois da sua bebida Um beijo na boca E a gente enlouquece Você tem as manhã Você tem o seu desejo Põe açúcar nos seus beijos Para me enlouquece Você tem o charme Mais charmoso que já vi Mais charmoso que já vi Estou te esperando pro cantar Estou te esperando pro cantar O vinho tá na mesa, vem pra cá Vamos fazer coisas que a paixão Ainda não conhece Estou te esperando pro cantar O vinho tá na mesa, vem pra cá O vinho tá na mesa, vem pra cá Depois da sobremesa Um beijo na boca E a gente enlouquece Óbvio na mesa, vem pra cá E a gente enlouquece Como dizem